Você já imaginou descobrir um tesouro perdido e depois perdê-lo devido a uma reviravolta judicial? Descubra a fascinante história por trás dessa incrível descoberta e os dilemas que surgem quando o direito à propriedade se choca com a imunidade estatal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Uma carga de 2.364 barras de prata foi encontrada e recuperada pela Argento Exploration, empresa liderada por Paul Marshall, um dos principais gestores de fundos do Reino Unido. No entanto, Marshall perdeu uma batalha judicial sobre a posse de 40 milhões de dólares em prata provenientes do naufrágio de um navio afundado por um submarino japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de explorar como a Visão Libertária abordaria essa questão, é pertinente conhecer o perfil de Paul Marshall. Nascido em 2 de agosto de 1959 em Ealing, Londres, Marshall é cofundador e presidente do Marshall Ways LLP, um dos maiores grupos de fundos de rede da Europa. Além disso, é um defensor do livre mercado, tendo apoiado publicamente o Brexit e contribuído financeiramente para a campanha de saída da União Europeia. Marshall também é conhecido por seu envolvimento em iniciativas filantrópicas, como a criação da Aliança para a Cidadania Responsável e do Instituto Marshall, este último dedicado à promoção de pesquisas sobre contribuições privadas para o bem-estar público. Trabalhando com Jordan Peterson e a baronesa Stroud, Marshall ajudou a criar a Aliança para a Cidadania Responsável, fazendo um discurso de abertura em sua primeira conferência, em outubro-novembro de 2023. Fundador do Instituto Marshall, que tem como seu principal objetivo promover pesquisas abrangentes sobre a eficácia das contribuições privadas para o bem-estar público. Em 2017, o Instituto Marshall lançou o primeiro mestrado em negócios sociais e empreendedorismo do mundo. A Argento Exploration foi fundada pelo campeão britânico de carros de corrida, Ross Hyatt, e garantiu o apoio financeiro inicial de Marshall. A Argento se dedica à aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades minerais. A empresa está em estágio de exploração e ainda não determinou se alguma de suas propriedades contém reservas de minério economicamente recuperáveis. Em uma de suas explorações, a Argento Exploration, com sede em Londres, liderou uma missão para levantar 2.364 barros de prata do SS Tilaua, no sopé do oceano, a uma profundidade de 2,4 quilômetros. O naufrágio ficou conhecido como o Titanic da Índia, dada a magnitude da tragédia que ocorreu nas profundezas do Oceano Índico. A prata, originalmente destinada à Casa da Moeda da África do Sul, permaneceu oculta a 2,5 quilômetros abaixo da superfície marítima por décadas, até ser descoberta e recuperada pela Argento Exploration. A decisão da Suprema Corte do Reino Unido representou um revés para a empresa controlada por Paul Marshall, pois determinou que a África do Sul, como proprietária da prata, estava isenta de participar de uma ação judicial devido à sua imunidade estatal. Embora a empresa tenha pleiteado uma recompensa substancial pelo resgate, os juízes rejeitaram sua alegação após a revelação de um acordo confidencial recentemente estabelecido entre as partes. Essa decisão envia uma mensagem clara aos buscadores de tesouros perdidos. Nem sempre quem encontra fica com um prêmio. Marshall e seu parceiro, Anthony Cleik, têm explorado incansavelmente as profundezas do oceano em busca de riquezas, com Cleik emergindo como um dos caçadores de naufrágio mais bem-sucedidos da atualidade. Suas explorações incluíram o resgate do SS Tlalwa em uma operação secreta, que resultou na recuperação da prata, agora guardada em segurança em um depósito no Reino Unido. A decisão da Suprema Corte destacou a natureza sensível das reivindicações de propriedade sobre tesouros resgatados e lançou luz sobre a importância de estabelecer acordos contratuais claros com os proprietários originais antes de empreender operações de resgate semelhantes. Este caso exemplifica como a complexidade jurídica e ética se entrelaçam nas profundezas do oceano, onde a busca pela verdadeira propriedade muitas vezes requer mais do que simplesmente encontrar. Agora vejamos pelo ponto de vista libertário. O libertarianismo frequentemente se baseia no conceito de liberdade como fundamento dos direitos naturais. Essa noção sugere que os indivíduos devem ter autonomia para determinar seu próprio comportamento. Os defensores argumentam que, uma vez que a moralidade é uma construção humana, as normas éticas são contingentes às convicções individuais. Portanto, a imposição coercitiva da moralidade é injustificável, pois privilegia a concepção do bem de uma pessoa sobre a de outra. Essa perspectiva enfatiza a capacidade única dos seres humanos de exercer o livre-arbítrio, o que os distingue de outras entidades. No entanto, fundamentar os direitos humanos exclusivamente na liberdade psicológica apresenta desafios. Em primeiro lugar, não está claro como a liberdade psicológica se relaciona com a liberdade prática, que é o foco do discurso ético. Em segundo lugar, definir a liberdade de ação sem pressupor a teoria dos direitos é problemático. Por exemplo, o confinamento físico pode restringir a liberdade de ação, mas não necessariamente a capacidade de livre vontade. Isso levanta questões sobre a relação entre os dois conceitos. Apesar desses desafios, os defensores argumentam que a vontade humana é tipicamente expressa por meio da ação, tornando a liberdade de agir essencial. No entanto, conciliar isso com situações em que a liberdade de ação é limitada, enquanto a liberdade psicológica permanece intacta, apresenta complexidades. Muitos filósofos libertários argumentariam que causas naturais podem tornar alguém incapaz de fazer algo, mas não, não livre para fazê-lo. Mas por que isso deveria ser assim? Não há diferença em termos de interferência na capacidade de agir livremente entre os casos em que as opções disponíveis são reduzidas por outras pessoas e por eventos naturais. Suponha, por exemplo, que nosso navio seja atacado não por piratas, mas por uma tempestade, e que o capitão precise jogar o tesouro ao mar para manter o navio à tona. Em ambos os casos, o capitão é forçado a abandonar o tesouro para salvar o navio. No entanto, no segundo caso, a fonte da correção é natural. Segundo autores libertários, isso impede que o segundo caso seja considerado verdadeiramente coercitivo. Em ambos os exemplos, o efeito da situação é uma redução na gama de ações abertas ao capitão, independentemente de sua vontade. Um libertário poderia argumentar que o grau em que a liberdade é afetada por fenômenos naturais é irrelevante para a questão dos direitos. Mesmo se permitimos que a liberdade de ação seja às vezes diminuída por fenômenos naturais, é insensato falar de direitos contra objetos inanimados ou forças às quais não se pode aplicar um dever de não interferência. Portanto, é correto falar de um direito à liberdade apenas onde a capacidade de agir com base na livre vontade pode ser restringida ou ampliada por outras pessoas. Outro problema é que, como o libertarianismo não permite que alguém faça o que quiser, por exemplo, matar outra pessoa, deve haver uma maneira de diferenciar entre os atos que são um exercício legítimo da liberdade e os atos que não são. Tradicionalmente, os libertários respondem a essa pergunta dizendo que as pessoas têm direito à liberdade mais extensa, compatível com uma liberdade similar para todos. Portanto, o libertarianismo não me permite matar meu vizinho, porque fazer isso destruiria sua liberdade. No entanto, alguns atos que limitam a liberdade de outras pessoas, como cercar uma floresta, são considerados legítimos pelos libertários. Quanto à empresa de Paul Marshall, deveria ter ficado com a prata? Para o autor deste artigo, a resposta é não, e a decisão da Suprema Corte está correta. A empresa Argenton resgatou o tesouro de forma voluntária e, portanto, não tinha direito de reivindicar a posse. A maioria das reivindicações por salvamento ocorre através de contratos específicos. No caso atual, não havia tal contrato, sendo a reivindicação baseada no salvamento voluntário conforme o artigo 12 da Convenção de Salvamento. O pagamento deve ser feito pelos interesses na embarcação e em outros bens proporcionalmente aos seus valores salvos, conforme estabelecido pelo artigo 13. A recompensa e acordo foram aceitos entre todas as partes, levando à indiferença da apelação de Paul Marshall. Esse exemplo ilustra claramente como as regras do libertarianismo funcionam através de contratos pré-estabelecidos. Ao investigar esse caso e consultar os documentos, podemos ter acesso à audiência e aos documentos, e escrever esse artigo livre de qualquer viés. Isso reforça ainda mais que a informação descentralizada e distribuída é o caminho para o pensamento libertário. Após estabelecer o pensamento libertário e como ele se aplica aos problemas atuais vitais e delineando quais grupos na sociedade podem atrair e em que momentos, devemos agora avaliar as perspectivas futuras para a liberdade. Em particular, devemos examinar a convicção firme e crescente de que não apenas o libertarianismo triunfará, eventualmente e a longo prazo, mas também emergirá vitorioso em um período de tempo notavelmente curto. Pois estou convencido de que a noite escura da tirania está chegando ao fim e que um novo amanhecer da liberdade está agora próximo. Obrigado pela audiência! Este artigo foi escrito por Joe Gardner e Sr. Bigodes, revisado e narrado por Paulo Wesley. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!